Oi pessoal, meu nome é Karina Souza, sou a Miss Plano Piloto CNB 2021 e hoje eu vou mostrar para vocês o meu Beleza pelo Bem. Após ser aclamada como Miss Plano Piloto e participar do Miss Brasil, usei a minha faixa e a minha influência para poder mobilizar meus amigos e os meus seguidores. E em abril de 2020 eu criei o Quarentena Solidária Brasília, que foi uma corrente do bem. Fizemos ações sociais na cidade estrutural, na cidade ocidental, São Sebastião, na comunidade Santa Luzia e ajudamos 700 famílias e a nossa meta até agosto de 2021 é ajudar mil famílias. Esse projeto é a terceira vez que ela vem contribuindo com cestas básicas, com outros projetos que ela tem desenvolvido aqui, para ajudar outras pessoas, outras famílias que se encontram nessa epidemia, precisando de ajuda, sem alimento, sem trabalhar. Vou começar a contar a minha história do Beleza pelo Bem, que começa muito antes de participar do Miss Brasil, de atrago de um legado. Conheçam o bairro da cidade estrutural de Brasília. A sua formação deu-se a uma invasão de pessoas de baixa renda, que não possuíam casa própria, e atualmente a cidade estrutural abriga o segundo maior lixão da América Latina. O meu avô foi um dos primeiros moradores daqui, e construiu um mercadinho na primeira rua da cidade. Tchau! Tchau! A gente tem sido de muita utilidade para nós, aqui no setor de chácara, Santa Luzia. Nós somos gratos para o que fomos alcançados, mas é um momento propício que realmente a gente sabe que, uma hora dessa, o povo esquece, né? que a gente precisa do alimento cotidiano, que a gente precisa de uma ajuda, e nessa hora é o momento que a gente vê aqueles que ajudam e aqueles que não ajudam. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus, né? Que tem sido a nossa luz, e as pessoas que têm sido disponibilizadas a nos ajudar. Durante meus 25 anos, eu cresci vendo o ajudar todos aqueles que vinham no mercado pedindo ajuda para poder comer. O lixão era a principal fonte de renda daquelas famílias, e, independente de qualquer coisa, ele sempre ajudou o próximo, e eu admirava muito isso, esse lado humano dele. Os brasileiros passaram do mês de abril até o mês de novembro isolados, dentro de suas casas, e assustados. Não existia auxílio emergencial ainda, e o concurso me deu muita visibilidade no Instagram, e com o peso da faixa, eu criei meu próprio projeto social, em meio à pandemia. Deixo aqui a minha admiração pela organização do Miss Brasil Mundo, por dar esse espaço e essa voz, que antes de nós sermos missis, somos exemplos de cidadãs e de seres humanos.